Olá amigos, olha só que chique, agora nós estamos com o boletim, ó, altamente identificados, Uri Norte. Primeiramente quero agradecer por você deixar nós entrar em sua casa, no seu trabalho, aonde você pode dar um tempinho para olhar o nosso boletim da Uri Norte, sempre trazendo as notícias do movimento espírita aqui da nossa região. E hoje com o grande prazer de trazer uma companheira, né, tanto dos nossos trabalhos lá no estúdio Eurípides Barçanufo, com a Rod de Conversa em Família, e agora para falar, né, sobre este seminário que está para acontecer e a gente vai ver com ela como é que isso vai se proceder, para quem que é direcionado esse trabalho, né, que é o Seminário de Acolhimento às Famílias Vítimas das Drogas. Então, tudo bem, Deugéria? Tudo bem, Rodney, um olá a todos que estão nos assistindo, com muita alegria e aproveitando para agradecer a Associação Médico Espírita de Campo Largo que nos dá esse apoio para a realização desse seminário junto à equipe do Apoio Fraterno. Nós temos aí alguns amigos que vão participar desse seminário, conduzir, coordenar atividade como o Hildo, Andréia, o Cunha, o Valdir. Eles já estiveram conosco no passado. Então, foi uma ideia que surgiu da Uri Leste, veio pela então coordenadora na época da área da família, a Sônia Merlin, que nos apresentou essa atividade e falou, poderíamos, quem sabe poderíamos fazer pela intermetropolitana. É uma forma de ampliar justamente esse conhecimento e troca de experiências. Justamente, porque aí dá oportunidade para todos. Às vezes a pessoa não pode ir naquele dia por conta das atividades das suas casas espíritas e assim, fazendo pela intermetropolitana em algumas casas de Curitiba, casas espíritas, possibilita com que os trabalhadores venham e o público em geral participe do seminário. Ano passado nós realizamos em julho na Sociedade Espírita dos Mensageiros da Paz, no Rebouças. Em agosto, a SEMP é da Uri Leste, faz parte da Uri Leste. E em agosto fizemos pela Uri Norte, na Casa Espírita Missionários da Luz, que fica no Bacaxeri. E ficou faltando acolher também a Uri Oeste, porque era um trabalho que era para ter sido feito todo ano passado. Mas, por conta das diversas atividades, nós deixamos, então, para iniciar o ano com essa oportunidade. E será justamente numa casa que abriu espaço para que esse seminário pudesse ser realizado. No bairro Santa Quitéria, na Sociedade Espírita Leocádio José Correia, que fica na Rua Bocaiúva, número 461. Será no sábado, dia 27 de abril, das 9 às 12 horas. Que bacana! Inclusive, eu estive lá neste local, fazendo a cobertura lá do Encontro dos Jovens. Foi muito bacana! É um espaço bem amplo, então vai abrigar realmente a todos aqueles que têm interesse. Há, inclusive, há uma movimentação de se formar novos grupos de trabalho, não de estudos, e possivelmente, verificando a qualificação dessas pessoas, podem ser convidadas, inclusive, para o grupo de apoio fraterno. Isso! O grupo de apoio fraterno é bem distinto de atendimento fraterno. Nada tem a ver. Então, esse trabalho é realizado em pouquíssimas casas, em associação a pouquíssimas casas espíritas aqui em Curitiba e região metropolitana. Nós temos um núcleo em Campo Largo, temos outro que é o mais antigo, que fica em São José dos Pinhais. Temos também, aqui em Curitiba, algumas casas que estão realizando esse trabalho. Mas, pelo número de pessoas que necessitam desse atendimento, desse envolvimento, porque, como fala, como os coordenadores sempre dizem, não é só um trabalho voltado para o dependente, mas também para as famílias, para os amigos que são chamados codependentes. E aí, nós buscamos, com esse seminário, ampliar esse quadro de trabalhadores. Hoje, nós temos pouquíssimos trabalhadores espíritas atuando nessa área. E o objetivo maior deste seminário é chamar a atenção, esclarecer as dúvidas que possam haver em relação a essa atividade. E, quem sabe, como você colocou, Rodney, os interessados, aqueles que vierem participar, formem grupos de estudo, porque há uma obra para ser estudada, há uma capacitação específica para que o voluntário espírita possa ingressar na equipe e atuar como o apoio fraterno. Mas, esse seminário também é destinado a todos os interessados. Família, de todos os envolvidos, público em geral. Não acontece comigo, mas hoje em dia, todos nós temos. Se não está acontecendo dentro da nossa família, se a dependência química não faz parte da nossa vivência familiar, mas nós temos um amigo, nós temos um parente, um conhecido, e é importante nós sabermos também como lidar com essas situações. Muito bem, Deugélia. Lembrando que é dia 27 de abril, das nove ao meio-dia. Então, é um tempo considerável para trabalhar os temas. Isso mesmo, contamos com a participação de todos, estaremos aguardando todos nós, Uri Leste, Uri Oeste, Uri Norte, nesse congraçamento, para receber todos vocês. E, desde já, nós agradecemos a equipe do Apoio Fraterno, Ildo, Andréia, Cunha, Valdir e demais participantes por esse trabalho, por nos oportunizarem o seminário. E que todos que estejam aqui em Curitiba, na região metropolitana, possam vir somar conosco. E é isso aí. E assim, encerramos o nosso boletim, que agora vai ser muito mais dinâmico, antecipando-se aos fatos. Então, estamos já gravando aqui antecipadamente, para que a gente dê tempo de divulgar um trabalho tão importante, direcionado às famílias e a tantos que sofrem com essa temática. Então, aproveitem esse seminário, dia 27 de abril, das nove ao meio-dia, na Sociedade Espírita Leucádio José Correia, no bairro Santa Quitéria, aqui em Curitiba. Está aberto ao público, interessado. A você que também está nas fileiras espíritas aí, estudando, e, de repente, quer fazer um trabalho além daquilo que você já faz na sua casa. Então, está aí. Venha fazer parte desse time, que ela falou aqui, é um time muito comprometido, e com o apoio da Associação Médico-Espírita de Campo Largo. Isso é muito bom ter o aval e a companhia desses trabalhadores abenegados, dando esse suporte à área da família e a todos aqueles que necessitam dessa instituição. Então, fica aqui o nosso abraço e o nosso convite. Dia 27, venham participar do seminário. Um abraço, gente. Um abraço, gente. Um abraço, gente. Um abraço. Um abraço. Obrigado.